Pensando em ser feliz, ter uma vida decente, Por fluir minha casinha, ao lado de uma nascida, A luz a uma companheira, era só o que faltava, A sorte pra mim sorrir, e de repente surgir, A paixão que eu esperava. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, Mas continuo me tratando de senhor, Eu não me zango, pois não disse uma mentira, Pelo contrário, isso até me dá valor, Sua infância foi lições de faculdade, Na realidade hoje é grande doutor, Antes de estudos, minha escola foi trabalho, Desbravando meu sertão no interior. Uma estação rodoviária, eu vi um velho sentar, O que me chamou a atenção, Foi como estava atrás já, Um chapéu de carantá, E um laço bem trançado, Com uma goiaca velha, E um berrante empoeirado, Joguei a tarrafa na água, A brilha ao sol que eu peguei, Foi grande a minha surpresa, Quase não acreditei, Meu coração disparou, Quando a tarrafa mochei, Para ser somente minha, Uma ceia rainha, Uma ceia rainha, Do fundo da água te ver, A hora triste foi aquele, Que Jesus Cristo falou Mas está chegando a hora A senhora que eu vou Com certeza a noite Neste momento chorou Ora triste e dolorida Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Já o carreiro e partindo Fez o povo a recriar A multidão aplaudida A parteia cederá Goiânia e Paranaense Também tem o seu lugar E a tradição da viola morrer Não vamos deixar Não vamos deixar Muito obrigado Obrigado, Nezita Muito obrigada, Goiano e Paranaense Parabéns pela apresentação Muito bonito, muito bonito Muita gente aí ficou com muita saudade, né? Obrigada, Goiano e Paranaense Obrigada, Goiano e Paranaense